E o Boruto, mano, é um gênio? Então, vamos falar um pouquinho de Boruto, Naruto The Next Generation e tal, a continuação de Naruto, o filho dele, Boruto. E com relação, vamos citar aqui, mangá, filme, porque querendo ou não, ou pelo que o mangá apresentou até agora, o filme vai acontecer no anime, porque ele tem que acontecer, senão tem uma coisa que o Boruto ganha, que seria um selo na mão, e ele precisa passar pelas coisas que ele passou no filme. Como eu acho que o Boruto é sim um gênio, porque antes de entrar na academia ninja, o maluco já sabia, Kagebunshi, e tem chaco o suficiente pra fazer múltiplos clones. Tanto que no último episódio, ele disputou com um cara que já tinha passado dois anos na academia, aprendendo tudo que tinha lá, e ele era considerado o melhor. Certo que teve algumas coisas em cima, mas ele ganhou do maluco. Tanto taijutsu, ninjutsu, só que você pode argumentar que o cara não estava usando as técnicas principais dele, mas... Se você levar em consideração o filme e mangá, a parte que ele aprende o Rasengan é muito rápido, cara. É ridículo de rápido. O Naruto demorou eras, enquanto o pivete ainda demorou dias. E quando o Sasuke pensava que ele tinha falhado, não. Ele só aprendeu e fez a sua própria variável do Rasengan, em que ele pode jogar. Não é Rasengan Shuriken, não. Ele joga o Rasengan normal. E eu acho que é assim que eles vão balancear, porque o Naruto tinha o Shaka da Kyuubi. Como o Boruto não tem, ele vai ter, lógico, o seu Byakugan mega diferente e estiloso. E o fato de ele ser um gênio, que vai aprender um monte de jutsu e simplesmente sair destruindo todo mundo. Ele vai ser, eu acho que, mais baseado no Sasuke. É como se o Sasuke fosse o principal da história agora. É interessante, cara. Se você pegar as coisas que o Boruto já fez até agora e comparar com o Naruto que ele fez na época dele. E esse é um dos motivos de eu assistir Boruto. E estar bem mais empolgado de assistir Boruto do que Naruto. Porque ele não vai ter esses hacks de tipo, ah, aconteceu alguma coisa, Shaka da Kyuubi, se transformar num monstro, whatever. E sair destruindo tudo, sabe? Ele não. Ele, eu acho que vai ter o selo do Momoshiki, vai ter o Byakugan e jutsu, até a morte, pivete. E, pois é, cara, pelo pouco que a gente sabe, tanto filme, mangá e o próprio anime, o que você acha? O Boruto, ele tem um grande potencial, ele é um gênio e tal. Você tá bem mais empolgado em ver ele se desenvolvendo e se tornando um ninja cabuloso que ele pode ser. Ou você preferiria que ele fosse mais tipo o Naruto, que dependesse bem mais de uma fonte externa, se transformasse em algum tipo de bicho. E, pois não, não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui, pra lugar de ver se eles encontram isso e tudo mais. Também bota aqui embaixo o que você achou do vídeo e o que você acha e tal. Se você gosta do Boruto gênio, meio Sasuke, ou você gosta mais de um Boruto se ele tivesse um poder, tipo a Kyuubi. Em que ele se transformaria em alguma coisa e mal usaria jutsus. Entre aspas, né? Porque tudo que ele usa ali é jutsu, o Naruto. Querendo ou não, as bolas, as bolinhas, a própria transformação dele, tudo é jutsu. Mas, tô dizendo um jutsu raiz, sabe? Invocar, usar técnicas. Tem um site que me tiver, subir aqui e também se inscreve no canal aqui. Sim, sim.